E aí Jonathan? E aí? Beleza? Beleza? O que mais aqui? Vou ficar perto de ti, velho. Então, bora pro vídeo. Eu vou cantar uma música lá. Quando amor nos acontece Fazem tudo e estremece Esse coração não dói Você foi fundo no peito Fez de tudo e deu um jeito Negra sonha contigo a sóis Te amei com muita força Te tratei com uma bolsa Mas o fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez Um gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez de voltar de tudo outra vez Até o próximo vídeo, tchau! Cadê o like? Hã? Pediu o like? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra assistir todos os vídeos novos Então até o próximo vídeo, tchau!